O que eu estou a grato? E a força para chorar Grato, atudo, não é problema Não é problema E a força Vai dar a vida e se sabe da onde? O que eu estou a grato? O que eu estou a grato? O que eu estou a grato? Tchau, tchau. Tchau, tchau.